Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton, estamos aqui no canal Ára de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje para comentar outro assunto muito importante, interessante aqui no quadro mito ou verdade. As pessoas perguntam, será que o indivíduo hipertenso, será que seu aluno hipertenso, ele pode realizar muitas repetições nos equipamentos, na sala de musculação? Então ele vai para o equipamento do supino, vai para o leg press, para a cadeira extensora, cadeira flexora, não importa, ele está em um determinado equipamento, em um determinado aparelho onde ele vai realizar o treinamento resistido, de musculação. E as pessoas falam, mas professor Newton, ele é hipertenso, ele pode fazer muitas repetições no leg press, no supino, ele pode? Mito é verdade, as pessoas falam, ele não pode realizar muitas repetições, o indivíduo cardiopata, o indivíduo hipertenso, as populações especiais, o indivíduo obeso, diabético, hipertenso e cardiopata. Será que é mito ou é verdade? Bom, eu falo para vocês, se o seu aluno hipertenso, ele consegue fazer 30 repetições com as pernas no leg press, 30 repetições aqui com os braços no supino, primeiro, se ele consegue fazer 20, 30 repetições, é porque a carga não é intensa, porque ninguém consegue realizar 30 repetições em uma carga intensa. Bom, então se a carga não é intensa, ele consegue então realizar essas 30 repetições. Se ele realizou 30 minutos na bicicleta, em uma carga moderada, por que ele não pode fazer 30 repetições no leg press? 30 repetições com os braços no supino, é claro que ele pode. Então é mito dizer que ele não pode fazer muitas repetições, ele pode sim realizar várias repetições, 20, 25, 30 repetições em qualquer equipamento. Se o objetivo dele for resistência muscular localizada, melhorar o tônus da musculatura, ele pode sim realizar. Aí vocês poderiam pensar, mas Newton, se ele fizer muitas repetições, a pressão vai subir muito. Não, não subirá. Se o seu aluno hipertenso a pressão subir demais, o problema não é do treinamento físico, o problema é do seu aluno, ele que é hiperreativo. A pessoa sensível é hiperreativa, a pressão sobe demais. Ou seja, então o treino não é errado fazer muitas repetições, ele que não convém no momento realizar muitas repetições. Porque as pessoas que tem uma resposta saudável, fisiológica, podem sim fazer muitas repetições no supino, no leg press, em qualquer equipamento. Por quê? Porque a pressão vai subir, mas não vai subir muito. Ou seja, não vai contraindicar esse tipo de treinamento para aquela pessoa hipertensa, para o cardiopata, para o diabético, para o obeso. Tudo bem? Então é um mito. O indivíduo hipertenso, ele pode sim, se o objetivo dele for criar tonos musculares, fortalecer a musculatura, criar resistência, ele pode e deve fazer muitas repetições. Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, clique no curtir. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.